Perguntas, tanto sobre a linguagem do corpo, como sobre a palestra que ela vai dar, que vai ser online, que vai ser fantástico, um monte de gente esperando. Então, começa a convidar aí o povo, entra aí, convida seus amigos para participar, mandem as perguntas para a gente. Eu já comecei aqui, mas vai estar em outros canais também, filmando junto com a gente, vai estar no próprio link lá do linguagem do corpo, do Sky, da Marta, do Vando. Vando, Vando, estamos tudo aqui, filmando, quer ver o povo aqui? Pera aí que eu já vou virar para ele aqui, olha quanta gente perdeu aqui. É a produção, é a produção. Olha aí o povo, deixa virar para nós aqui de novo, muito bem, vai convidando o pessoal, se vocês quiserem já abrir o de vocês aí, quem já abriu, manda bala e vamos que vamos, né? Deixa eu mudar o celular aqui. Deu aí, viu? Não abri ainda. Pronto. Não, assim não, você tem que ir no celular. Vamos lá. Acho que já deu, né? Olha lá, pelo relógio do Luiz, deu. Deu, Luiz? Fica permitido. Perfeito? Calma aí, Rec. Ele está configurando, permitido. Então, vamos lá, os bastidores é assim mesmo. Iniciar, já começou. Aí, vamos lá. Caramba! Vê se... Muito bem, então estamos aqui com a Cris Cairo, é uma honra receber a Cris aqui no Instituto. Delícia. E a Cris vai dar uma palestra, uma palestra online. Aí, todo mundo sempre perguntando, quando a Cris vai dar um curso online? Quando a Cris vai dar uma palestra online? E ela resolveu dar uma palestra online. Legal, legal. Também, todo mundo de quarentena, tudo bom ler? Tudo bom. Tudo bom. Olha só, ó, não fui eu que escrevi esse livro, não. Olha a carinha dele aqui, ó. Não se assustem. Livro sobre o gosto, hein? Vale a pena, é maravilhoso. Olha só, agora com a quarentena, a nossa escola também está de quarentena, eu estou passando todas as aulas, toda semana, para o curso longo, né? O curso de meditação, até, ó, eu estou de meia, acabei de sair da meditação. Eu estou me buscando. O curso de linguagem do corpo e tudo online, os alunos em casa, aquela coisa. E aí, como tem muita gente, até com dificuldade de eu poder viajar para outro país e tudo, então, me convenceram que eu tinha que dar uma palestra online, né? Estão tentando também me convencer a dar um curso online. Mas, o problema do curso online, do meu tipo de curso, é que eu preciso de toque. Existe uma troca de energia, né? Eu tenho que ler detalhes da pessoa, do corpo dela, e que online eu não consigo fazer isso. Eu posso até tentar criar um curso mais simples, de linguagem do corpo, de cura. Mas, a gente vai iniciar pelo dia 10. Mas, eu acho que, agora que entrou, agora que ela entrou, ela vai com certeza bolar um sistema aí que dá para vocês entenderem muita coisa, assim. É, participem do dia 10 agora, vai ser às 3 da tarde, é horário de Brasília, né? Às 3 da tarde, e a gente vai responder questões, vocês vão poder interagir e tudo. Perguntando, o tema é Cure-se pela Linguagem do Corpo. Ah, muito legal. E deixa eu ver uma coisa, tem gente aí participando já? Alguém está perguntando? Manda! Pessoal, quem quiser mandar pergunta, manda, aproveita. E o que eu posso ajudar? O José Garcia falou, que surpresa ótima. Opa, valeu José. Manda alguma pergunta aí, que você tem dúvida. Vamos, aproveita a oportunidade. Ao vivo é assim mesmo. Manda as perguntas, aproveita a oportunidade. Você está aí, ó, de frente com a Cris. Não, o que eu posso ajudar com a Linguagem do Corpo? E Cris, nessa palestra aí, fala de novo o tema, desculpa. É, Cure-se pela Linguagem do Corpo. E muita gente pensa que a Linguagem do Corpo, quem não conhece os meus livros de Linguagem do Corpo, pensa que são só os gestos, e não é, tem a geometria sagrada, tem o formato do corpo, tem as causas emocionais, psicológicas e espirituais de cada doença. Inclusive até a virose, o problema de hoje que está todo mundo vivendo, né? Existe todo um porquê. Porque nada acontece aleatoriamente. Tudo tem um porquê. Existem leis universais, né? Existe a lei de causa e efeito, a lei do semelhante que atrai semelhante. Quando a gente fala a lei do semelhante que atrai semelhante, muita gente pensa que a gente está falando de pessoas. Nós estamos falando do visível e do invisível, de micros aos macros. Então, assim, tudo que tem a mesma frequência vibracional se atrai. Então, assim, as pessoas que estão com muito medo, né? Do corona, com toda razão, né? Uma coisa preocupante. Existe uma maneira de escapar? Existe uma maneira de viver com saúde? Muitos especialistas, né? Estão explicando que a humanidade toda já está contaminada. Mas quem tem sistema imunológico forte nem percebe. Fica assintomático. E como seria, né? Já entrando nesse assunto que é delicado. Quais são as características, infelizmente, para que essa coisinha vá lá? Porque ele quer alguém. Ele quer um tipo de pessoa, né? E não são as pessoas que têm problemas pulmonares? A questão é essa. Então, para quem já estudou a linguagem do corpo, e a linguagem do corpo não fui eu que inventei, é uma coisa milenar, sabe? Antiga do Egito, da Índia, da China. Os pulmões, eles são órgãos duplos. E que eles representam o yin e o yang. O coração fica no meio. Então, o pulmão, ele representa relacionamento amoroso. Ou papai e mamãe, que são os modelos de relacionamento. Toda pessoa que tem um problema pulmonar, seja ele qual for, são pessoas exageradamente críticas contra o cônjuge. Contra o relacionamento que não deu certo. Contra o relacionamento que não tem. Contra papai e mamãe inconscientemente, porque foram eles que deram o primeiro modelo de relacionamento. As pessoas querem se curar do pulmão, mas elas não estão conseguindo usar o antídoto. O antídoto para curar os pulmões são agradecer, ver o lado bom, sentir que dá para ver o lado legal, elogiar, sentir gratidão, compaixão pelo cônjuge. Muita gente que trabalha com a metafísica da saúde sabe que os pulmões representam a tristeza. Só que pela linguagem do corpo, existe um complemento. Tristeza do quê? O órgão duplo. Então, é tristeza de viver relacionamento amoroso infeliz, ou que tem aquelas pessoas que querem passar por cima do cônjuge porque ele não se mexe. Uma pessoa crítica, briguenta, ela não respira livre a vida. Ela está sempre com questionamentos muito fortes, muitas tristezas. Passou por situações terríveis na vida. Então, como é que a gente faz para levar a sério? Eu não tenho religião, vocês sabem, mas eu gosto de falar de pessoas que sabem o que falam, né? O que Jesus falou? Os mansos herdarão a terra. Então, o que é ser manso? É aceitar qualquer coisa? É ser submisso? É ser anulado? Não. É ser manso por dentro. É saber observar, saber perdoar, saber se acalmar, respirar fundo. Por isso a meditação, por isso o yoga, por isso o tai chi chuan. Você pode pegar isso pelo Google e você aprender em casa a como amar e perdoar os seus modelos, que é papai e mamãe. Papai e mamãe biológicos que estão no inconsciente de eu não ser feliz no relacionamento. Não está culpando conscientemente. Então, assim, quer fortalecer o seu sistema imunológico? É trabalhar o chakra cardíaco. Amor incondicional. Parar de deixar fazer tanta judieira com os animais. Aceitar o amor entre todas as raças, todos os credos. Ter um coração pacífico. Ter um coração que sabe trabalhar em equipe. Porque tem gente que não consegue trabalhar em equipe. É sempre crítico, reclama do outro. Não consegue ir para uma sala de aula. Não consegue ficar quietinho quando alguém está fazendo uma pergunta ou reclamando de uma coisa na família. Então, só para resumir, né? Eu acho que eu já falei bastante isso. É importantíssimo ter o sistema imunológico forte através da brandura, através da docilidade, do feminino interno de cada um, né? Que é o amor, que é a paciência. As pessoas têm que aprender a se relacionar, né? A se relacionar. E para se relacionar, tem que respeitar a individualidade do outro. E tem que ser sincero. Porque não adianta eu fazer um teatro, me dar bem com você e dentro critica. Porque a doença está esperando. Ela vai pular em cima daquela pessoa que tem toxinas orgânicas. Eu sempre falo sobre a glândula que tem no centro da cabeça, que é o hipotálamo. E que produz materiais químicos, enzimas, quando a gente tem emoções. E a partir daí, quer dizer, se você tem raiva, mágoa, você sabe disso, você trabalha com isso, né? As pessoas começam a se intoxicar e cai o sistema imunológico. E muita gente tende a ser mais simplório, né? Quando não consegue responder uma questão e dizer, ah, isso é hereditário, né? Ah, isso é a genética. Isso é a tendência. Como? Nós podemos mudar. Nós estamos na Terra para evoluir, para ser uma pessoa melhor. Dá para mudar. Dá para ser melhor. Dá para ter mais saúde e longevidade. Dá sim. Sim, olha que interessante. Quando a gente fala do conflito de relacionamento, além desse conflito já estar gerando essa frequência, que acaba atraindo o vírus, né? Vibra na mesma frequência. Sim, exato. Ainda vem a influência da mídia em cima da frequência do medo. Exatamente. Então, o medo já baixa a sua imunidade. O pior é que a gente, desculpa, a gente não consegue nem assim, a mídia está errada. Porque a mídia está tentando fazer aquilo que eles acreditam. Sim. Só que, assim, uns são dramáticos, os outros já falam, calma, gente, calma, vamos trabalhar da seguinte... É como põe a notícia, né? É como põe a notícia. Esse é o ponto. Segundo uma pergunta, por que mais idosos? É, porque exatamente, não é que são mais idosos, né? É que eles já têm coisas agravantes já no organismo, né? Mas, normalmente, os idosos são os que têm mais a canseira da vida. Aquela coisa de mais crítica, mais lamúria, mais reclamações. Eles têm muito menos sistema imunológico. Agora, se você pegar qualquer pessoa de qualquer idade, com 90 anos, 100 anos, que é alegre como criança, que é ativo, que produz, que é alegre, que consegue abraçar as pessoas, que não fica criticando, nem fica vivendo do passado, o que é diabetes? É viver do passado, né? Aí o organismo responde com pâncreas, insulina e tal. Então, é claro que os idosos são mais vítimas de ataques pulmonares, né? De vírus. E você vê que agora já tem muitos jovens, até jogador de futebol, que tem saúde, que está com esse problema. Sim, é muito o estado emocional de cada um. Porque se você pegar um idoso, e o idoso realmente é ativo, está feliz, está vivendo, né? Porque lá atrás já falavam, para existir vida tem que existir movimento. A partir do momento que você para de ter movimento, é onde você cada vez enfraquece mais. E infelizmente teve agora, recentemente, o vovô de uma amiga minha, muito querida, ele de ver todas essas coisas na televisão, 90 anos, saúde, próspero, ativo, ele viu tanta coisa na televisão, que ele começou a ficar nervoso, começou a falar e teve um derrame. E morreu agora, essa semana, por causa disso tudo. Então, assim, vamos agarrar mais na fé, vamos agarrar mais na bondade entre as pessoas, auxiliar os outros a acalmar as pessoas, né? E criar uma energia positiva, um sistema imunológico mais forte, ter coração de criança. Lá em casa, o que nós fazemos? Pego minha mãe, ponho para fazer exercício de pulmão. Isso. Então, o que acontece? Até uma dica, né? Você que está aí, faz o teste, vê quanto que você aguenta no pulmão. E comece a fazer exercício de manhã, aproveita o sol. O vírus não aguenta o sol. Tomem bastante sol, exatamente. Isso, toma sol, respira, segura, você vai ver que o seu pulmão no início vai aguentar 10 segundos, depois vai para 20, depois vai para 30. Então, você começou a dar vida para aquilo que estava sendo esquecido, né? É bom, porque as pessoas começam a valorizar o ar. E podem até criticar o que eu vou falar agora, porque assim, existem aqueles que aceitam, aqueles que não aceitam. Eu não sou perfeita, mas eu tenho minha opinião, né? Segundo minha opinião, quanto mais as pessoas falam disso, é pior. Ninguém vai deixar de se cuidar, passar o seu álcool, tomar o seu banho, fazer suas brincadeiras, colocar sua máscara, tudo bem. Não sair, ficar enclausurado, bonitinho. Se tiver que sair, tome seus cuidados. Mas, quanto mais se fala sobre isso, mais entra na frequência. E Gandhi deixou bem claro, você quer acabar com o mal, não fale nele. Os cientistas estão aí batalhando. Então, na hora que eles estão entrando e tentando fazer experiências com um monte de coisa, beleza, mostra isso. E parar de mostrar essas guerras, entre os que acham e os que não acham. E todo mundo hoje, vocês todos que estão a vendo aqui, colocam um clima de ternura dentro de casa. Higiene perfeita, mas acima de tudo amor e perdão. Porque o pulmão depende do amor e do perdão para ter fortaleza. Estão pedindo para repetir o exercício do pulmão. Repete o pulmão, o exercício do pulmão. Não, o exercício você vai lá, olha para o sol e inspira. Olha de olho fechado. É, de olho fechado, vai também. Segura o ar o máximo possível e solta, né? Segura o máximo possível e solta. Porque isso aqui está abrindo toda a caixa de graça. Está dando movimento nas articulações, né? Então ele vai estar... Agora é uma coisa minha, né? Uma ocasião você fez um programa dizendo que era para as pessoas tomarem água quente ou chá. E você foi massacrado. Aí hoje já estão dizendo, as próprias autoridades da saúde, estão dizendo que tem que tomar água quente, que o chá é bom e que o vírus não aguenta. E agora, o que você responde para todos? Eu respondo assim, cada um tem seu caminho, cada um tem a sua crença, cada um tem uma educação. Então na minha educação, no que eu aprendi, eu sei que quando você toma água quente, você toma o chá quente com gengibre e tal, está aumentando a minha imunidade. E outra, como o vírus não aguenta o calor, ele acaba morrendo na sua própria vida. Porque o Leandro, ele não tinha dito nada contra ninguém e nem parar de fazer suas higienes e tal. Você acrescentou, tome algo quente, né? Fiquem calmos e tal. Então assim, as pessoas que são muito precipitadas, ansiosas ou incrédulas, elas escutam o começo da entrevista e já julgam tudo. O interessante disso é que uma aluna me mandou depois um artigo. O chinês que mataram na China, que denunciou o vírus e tinha a cura, sabe qual que era a cura? Água quente. Não, o vírus ele não suporta cafeína. E mate é o que? Cheio de cafeína. Cheio de cafeína. Olha que interesse. É, existem muitas situações, a mutação do próprio vírus e tal. Então, de profecias, tem um monte de coisa. Mas eu acho que assim, mesmo as profecias de Nostradamus, muitas já não aconteceram mais. É engraçado, se vocês forem estudar as profecias de Nostradamus, acontecia tudo exatamente, até a década de 50 aproximadamente, estava acontecendo exatamente o que ele previu. Depois de um tempo, quando explodiu o mundo holístico de volta, as pessoas trabalhando visualização, trabalhando meditação, é engraçado que as coisas começaram a modificar. Dentro do livro dele, eu esqueci como é que é o nome ali, já não estão acontecendo exatamente, porque as coisas podem ser mudadas. E nós estamos mudando. Quem pode dizer se isso que está acontecendo agora é uma coisa bem pequenininha, perto do que iria realmente acontecer, que estava em outras profecias. E que agora, em nome de Deus, você vê, a humanidade está se unindo. A humanidade, os países, os congressos, tudo, está se unindo para aprender a um ajudar o outro. Cris, duas perguntas para você. Quando a pessoa já está com o vírus, qual o conselho para a cura e grávidas podem pegar? A grávida, ela até consegue pegar, mas é interessante que 90% dessas pesquisas vê que não consegue passar para o feto. É uma gripe? É uma gripe. Como é que se cura uma gripe? Esse vírus, ele é fortinho. Mas toda a gripe se cura bebendo muita água, se acalmando, e a gente entende pela linguagem do corpo que toda a gripe, ela significa a pessoa que chegou no limite dela de não viver os prazeres pessoais, sobrecarregada, revoltada com várias questões, porque não tem mais vida pessoal. Então, o que acontece com uma gripe comum? Uma gripe comum, a pessoa vai para casa, toma o seu chá, ela se alimenta bem, bebe bastante água para limpar os rins e tudo, e começa a visualizar onde que ela quer estar, o que ela quer fazer usando a visualização criativa, onde que ela quer estar depois que a gripe passar. Eu vou ensinar a mesma coisa, só que agora, como esse vírus, ele pega exatamente, diretamente os pulmões, eu vou ensinar, além de você ter esse resguardo, beber bastante água, amar profundamente. O amor crístico. O amor crístico, que você pega seu evangelho, pega sua bíblia, pega o seu alcorão, e se entrega na leitura mais alta de amor, de ternura, para de criticar o governo, para de criticar os vizinhos, para de criticar, porque pulmão, ele fica doente quando há críticas exageradas numa conduta, e a pessoa está tão acostumada, que ela está me criticando agora, porque ela não está percebendo que ela é crítica. Então, assim, eu não inventei a linguagem do corpo, ele não inventou a linguagem do rosto. A gente só transmite, nós somos só mensageiros de um conhecimento extremamente milenar, militar ou quase, né? Então, assim, se cure. Se você está com medo de ir no hospital, porque lá está com mais, pode pegar alguma coisa e tal, então se cuide em casa com bastante amor, bastante carinho, muita água, um bom alimento, junto do que o pessoal está falando, deve vitamina C, sei lá o quê. Mas gripe, para mim, é o que eu quero fazer da minha vida que me frustrou. Então, eu sento, penso e visualizo onde eu estou agora, não questionando como eu vou chegar lá, mas já lá, essa é a visualização criativa. Como eu vou chegar lá, o universo vai se responsabilizar. É só pensar agora, eu estou na praia, com a minha família, todo mundo saudável, estou trabalhando naquele lugar que eu gosto, visualização. Agora, essa pessoa fala, ah, mas com tudo que está acontecendo, como é que eu vou pensar? Então, sinto muito. A dica foi dada. Escolhas, né? É escolha. Uma pessoa perguntou, Cris, se a pessoa conseguir entender que ela deve retirar as mágoas do coração, ela consegue estar mais protegida em relação ao vírus? Sim, que é exatamente isso que a gente está falando, tirando todas as mágoas, todos os relacionamentos que foram perdidos, traições, tudo, tudo, e você entender as leis do universo, acesse o meu site, está tudo de graça lá, www.linguagendocorpo.com.br, para quem não conhece as leis do universo, tá? E vai ver que a pessoa, sim, ela fica longe de qualquer doença, de qualquer tragédia, se ela estiver em paz. Sobre o timo. Então, é, o timo, eu não falei do timo? Não. Ah, não, é que eu dei aula agora há pouco, eu tinha falado do timo. Pera aí, olha só, pessoal, olha que interessante, nós estamos aqui numa entrevista, e a Cris vai dar a palestra. Se na entrevista nós estamos tendo tanto conteúdo, imagina na palestra. Então, vocês entrem lá no site, Linguagem do Corpo, tem lá um link explicando como que entra nessa palestra, vai ser dia 10, é uma oportunidade para vocês aí que querem ter esse contato com a Cris online. E era legal, era legal que a gente pegasse essa palestra para todos os tipos de perguntas, não só desse tema que nós estamos falando, porque tem gente que não aguenta mais falar disso, tá com medo, tá com mágoa, perdeu alguém, então a gente vai falar, sim. Se perguntarem isso, nós vamos tentar responder. Mas perguntar sobre saúde, sobre finanças, sobre relacionamento amoroso, tudo que a gente puder ajudar no dia 10. Que o objetivo da palestra não é falar exatamente do vírus, o objetivo é saúde em geral, né? Como é atual, nós estamos dentro, no pico, né? Porque agora é o pico, por isso que a gente resolveu fazer isso. Que é de segunda até o dia 7, que é o pico. Então, a gente pensa em ter o pico do amor também. Por quê? Porque quando você está com o seu chakra cardíaco funcionando, com amor incondicional, o perdão, a gratidão, essas três coisas importantes, que é isso que eu acabei de dar na aula ali, aí eu estava meio confusa. Aí, uma energia eletromagnética, porque o que são chakras? Os chakras são forças eletromagnéticas, que tem também no espaço, que são os buracos de minhoca, de do Einstein, são forças eletromagnéticas também, né? Porque tem gravidade, ali tem um monte de coisa. Então, essa energia, ela aciona uma glândula endócrina, chamada timo, fica mais ou menos aqui, que produz o quê? Glóbulos brancos. Ela, junto do braço, que são responsáveis pelo nosso sistema imunológico. Então, quais as pessoas que têm queda no sistema imunológico? Quais as pessoas que têm doenças autoimunes? As que têm grandes problemas mal resolvidos, que alguém agora, quando está assim, ah, mas todo mundo tem problema mal resolvido? Mas não há um nível de ser uma coisa de tanto ódio, de tanta desistência da vida, ao ponto de deixar partes do corpo frágeis. Então, para ter o sistema imunológico forte, uma dica forte para vocês. O sistema imunológico depende de vocês amarem e perdoarem profundamente o papai de vocês, aonde quer que esteja. O sistema imunológico depende de você perdoar papai. Claro, perdoar mamãe, sim, o yin, o yang, mas o sistema imunológico tem a ver com isso. O que é uma doença autoimune que eu já expliquei, né? O organismo, ele rebate, ele ataca os glóbulos vermelhos, as hemácias. E as hemácias, elas representam a energia yang, assim que a gente enxerga. E elas representam o papai. Como os glóbulos brancos, as leucócitos, os leucócitos representam a mamãe. Então, toda doença autoimune, queda de sistema imunológico, tem a ver com o ataque contra as hemácias, que representam o papai, o papai representante. Não que papai e mamãe tenham culpa de alguma coisa. É só uma informação simbólica do que o inconsciente faz. Então, fazer a oração do perdão, agora, começar hoje, aquela que está no meu site, faz três meses, 90 dias. Isso eu não canso de falar em todos os programas. Um dia para o papai, outro dia para a mamãe. Anotando no calendário para não esquecer, para não ter sabotagem. Eu quero ver se vocês não começam a ter um sistema imunológico maravilhoso. É através desse amor, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Então, é o seguinte. A Cris falou bastante aqui, divulgou vários conhecimentos para vocês, mas o ponto-chave vai ser dia 10. Dia 10. Então, entra no site. Nós vamos colocar um link abaixo desse vídeo que cai direto no site, onde vocês vão se informar como que faz essa palestra. O que vai ser dentro do Face, né? Não vai ser no Face? Isso. E ali, esse link é onde você vai fazer a inscrição, tá? Então, não se preocupe. Nós vamos pôr aí os links. E compartilha com seus amigos. Compartilha esse vídeo também. Compartilha com todo mundo. Se você gostou da informação, acredito que todos gostaram, compartilha com o máximo de pessoas possível, tá? O link vai estar abaixo. E vamos que vamos. Perguntas. Opa, mais uma pergunta. João Secato, como a alimentação ajuda a nossa imunidade? E se o veganismo e o não-veganismo ajudam no nosso sistema? Tá, essa é uma pergunta que eu detesto responder. Porque aí é assim, já tem gente com a faca na mão assim para espetar. Existem graus, vários graus diferentes. Tem gente que se alimenta perfeitamente bem, e tá doente. Tem gente que come mal pra caramba e tem saúde. É relativo. Não é o que entra pela boca do homem que faz mal, mas sim que sai pela boca do homem. Mas até muitos religiosos ficam doentes e dizem que foi porque comeu. Lendo que não lembrou ou não acredita nessa palavra que Jesus falou. Então, quando se fala o que eu faço para me alimentar melhor, não seria comigo. Mesmo porque eu me alimento de qualquer forma. quando eu me alimento. Ou eu como uma pizza inteira sozinha, vamos reclamar agora, ou eu não como absolutamente nada, não me faz falta e me sinto até feliz quando eu estou de jejum. Já trabalhei em viver de luz, já fiquei duas semanas vivendo de luz. É a melhor coisa que aconteceu na minha vida, mas a gente fica extremamente sensitivo. Eu tive que voltar a comer porque eu sou uma pessoa pública. mas no meu futuro eu tenho ideias de voltar a viver de luz, que existe todo um trabalho interno que quem não conhece os chakras, quem não conhece a força eletromagnética corporal, já vai ridicularizar e dizer que é tudo louco. Quer dizer que as crianças que passam fome, elas vão morrer. Não, elas não fizeram o trabalho no sol. Elas não fizeram a conversão de chakras. Então assim, quanto aos alimentos, a gente faz que nem o coelho. O coelho se você colocar várias cenouras e uma delas está com veneno que não tem cheiro, não tem sabor. O coelho, ele come uma cenoura, ele come a outra. Ele sente que ele não tem que comer a cenoura que está envenenada. Ele pula aquela cenoura e vai para a outra. O ser humano não. O ser humano vai direto comer a cenoura envenenada. Então desculpa, eu não sei responder essa questão. Bom, pessoal, então quero agradecer a todos. Compartilhem o vídeo. Cris, brigadão. Eu que agradeço, Lê. Obrigada mesmo. Vamos que vamos. E os seus cursos? Os meus? Já estão rolando aí? Está rolando também. Dia 13 eu vou dar também um workshop gratuito. Quem tiver interesse, dia 13 eu vou pôr um link aí junto. Vocês compartilhem aí com o pessoal. Mas vamos que vamos. Dia 10 está aí. Divulga para o povo que a oportunidade está lá ao vivo com a Cris. E eu quero vocês todos descalços na minha palestra, tá? Obrigada, gente. Um beijo no coração. Beijo a todos. Valeu. E aí